Oração a Nossa Senhora do Bom Parto Ó Maria Santíssima, vós, por um privilégio especial de Deus, fostes isenta da mancha do pecado original e devido a este privilégio não sofrestes os incômodos da maternidade nem ao tempo da gravidez e nem no parto, mas compreendeis perfeitamente as angústias e aflições das pobres mães que esperam um filho, especialmente na incerteza do sucesso ou o insucesso do parto. Olhai para mim, vossa serva, que na aproximação do parto sofro angústias e incertezas. Dá-me a graça de ter um parto feliz. Fazei que meu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo caminho certo, o caminho que vosso filho Jesus traçou para todos os homens, o caminho do bem. Virgem, mãe do menino Jesus, agora me sinto mais calma, mais tranquila, porque já sinto a vossa maternal proteção. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por mim. Dá-me a graça de ter um parto feliz. Fazei que o meu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por mim. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo caminho certo, o caminho do vosso filho Jesus. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por mim. Olhai para mim, vossa serva, que na aproximação do parto, sofre angústias e incertezas. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por mim. Dá-me a graça de ter um parto feliz. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por mim. Fazer com que meu bebê nasça com saúde. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por mim. Fazer com que meu bebê nasça forte. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por mim. Fazer com que meu bebê nasça perfeito. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a Nossa Senhora do Bom Parto. Ó Maria Santíssima, vós, por um privilégio especial de Deus, fostes isenta da mancha do pecado original. E devido a este privilégio, não sofrestes os incômodos da maternidade, nem ao tempo da gravidez e nem no parto. Mas compreendeis perfeitamente as angústias e aflições das pobres mães que esperam um filho, especialmente na incerteza do sucesso ou insucesso do parto. Olhai para mim, vossa serva, que na aproximação do parto, sofro angústias e incertezas. Dai-me a graça de ter um parto feliz. Fazei que meu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo caminho certo. O caminho que vosso filho Jesus traçou para todos os homens. O caminho do bem. Virgem, mãe do menino Jesus, agora me sinto mais calma, mais tranquila, porque já sinto a vossa maternal proteção. Nossa Senhora do bom parto, rogai por mim. Dai-me a graça de ter um parto feliz. Fazei que o meu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Nossa Senhora do bom parto, rogai por mim. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo caminho certo. O caminho do vosso filho Jesus. Nossa Senhora do bom parto, rogai por mim. Olhai para mim, vossa serva, que na aproximação do parto, sofre angústias e incertezas. Nossa Senhora do bom parto, rogai por mim. Dai-me a graça de ter um parto feliz. Nossa Senhora do bom parto, rogai por mim. Fazei que meu bebê nasça com saúde. Nossa Senhora do bom parto, rogai por mim. Fazer com que meu bebê nasça com saúde. Nossa Senhora do bom parto, rogai por mim. Fazei com que meu bebê nasça com saúde. Nossa Senhora do bom parto, rogai por mim. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.